Em sete dias de atuação no bairro, o Odonto Móvel, ação itinerante que disponibiliza gratuitamente atendimento odontológico recebeu 905 pessoas que buscaram tratamento dentário. Cada paciente pode realizar mais de um procedimento. Por esta razão, neste período, profissionais de diferentes especialidades realizaram cerca de 3.300 procedimentos odontológicos. Quem recebeu o tratamento aprovou a iniciativa. Eu vim aqui para poder ver uma parte do meu dente, que estava meio prejudicada, que foi aqui na frente, e também fazer uma limpeza. Ela fez esse preenchimento no meu dente aqui, que não dá para ver, perceber mais, e fez a limpeza também. Eu gostei muito e trouxe meu filho, que também fez o tratamento aqui. A ação do programa Pacto pela Vida é desenvolvida pelo governo do estado, por meio das secretarias de saúde e segurança, com apoio das bases comunitárias e em parceria com o governo federal. A expectativa é que até o final da semana, o Odonto Móvel tenha contemplado cerca de 2 mil moradores do bairro da Paz. A minha programação é que em todas as bases comunitárias nós tenhamos constantemente vários serviços do estado. Na área de saúde, na área da cidadania, com saque móvel, na área da geração de emprego, concurso, capacitação, inscrição para obras, para trabalhos que o estado tenha contratado. Enfim, é o estado chegando com a secretaria de segurança, chegando com a polícia militar, com a polícia civil, mas também chegando com vários serviços que são ou não responsabilidade direta do estado. Eu quero só chamar a atenção que muitos desses serviços, pela divisão de tarefas entre a União, Estado e municípios, cabem ao município, mas o estado vai reforçar essas ações. Isso reforça o espírito que só o trabalho integrado surte os verdadeiros efeitos. Temos outras expectativas também com outras áreas de levar esses projetos para outras áreas de base comunitária, levando agora para o subúrbio, para fazer com que a população se integre mais à segurança e que a gente faça a redução dos índices criminais. Aqui nós estamos com zero homicídio no ano de 2015, em Calabado nós tivemos zero homicídio no ano de 2014, em Nordeste de Amaralina com redução de mais de 50% dos índices de violência. Então para a gente é o caminho certo e acreditamos muito que essa parceria da comunidade com a polícia tende a continuar dando certo. Os serviços odontológicos também incluem palestras sobre saúde bucal e distribuição de kits de higiene pessoal. A próxima parada do odontomóvel será na região do subúrbio ferroviário de Salvador. Já temos inclusive a segunda base que será, receberá a carreta, que é a base lá do Fazenda Coutos. Em seguida a base será deslocada para a Feira de Santana para atender a base comunitária daquele município.